O caro Adalberto, boa tarde Luiz Carlos Oliver, o Murilo e amigos que estão acompanhando a 106,9. Estamos marcando presença neste exato momento com o prefeito do município aqui de Jeremoabo, Teres Valdo. Vai falar a respeito, a princípio, já do ponto facultativo, porque há uma preocupação. Como é que vai ficar o atendimento? Como é que vai ficar aí, nesse período de festa, atendimento do setor público municipal? Prefeito, prazer cumprimentá-lo. Está definido, o ponto facultativo já está pronto. Quando é que o mesmo será decretado? Boa tarde. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Adalberto, Luiz. Mandar aqui um abraço para o meu amigo Antônio Manuel, que deve estar nos assistindo. Reginaldo, o ponto facultativo está marcado sim, a partir de hoje a oito. Na quarta-feira, vamos ter o ponto facultativo e daí por diante, festa no nosso município. Porque eu tenho certeza que Jeremoabo, esse ano, com as esperas que nós estávamos pela festa do São João de Jeremoabo, vai ser um dos melhores São João da Bahia. Porque o Poabo gosta de forró. E quem não gosta de curtir um São João maravilhoso como o de Jeremoabo? A programação também já está definida, né? Está toda definida, não tenho dúvida. Bandas boas aí, todo mundo está vendo aí, os comentários das cidades vizinhas. Tenho certeza que a participação da nossa valorada vai ser melhor do que a anterior que houve, porque já foi uma grandeza. E esse ano, com a vontade que o povo está de nós ter vencido 97% desse coronavírus, que ainda tem alguma coisa nesse Brasil e alguma coisa ainda na Bahia. Mas só nós já ter vencido mais de 97% é que o São João ainda vai ser muito mais maravilhoso para o povo de Jeremoabo. O senhor falou no coronavírus. Como é que está a situação aí da situação, prefeito? O uso da máscara aqui no município ainda é obrigatório? Sim, nós estamos aí nessa situação ainda aguardando alguma norma do governo do Estado, né? Eu acho sim, Reginaldo, que prevenir é melhor do que remediar. Eu daria o conselho que sim. Eu não vou dizer que eu sou fã de máscara, mas a máscara é um grande defensor do coronavírus. Há uma pergunta que não quer calar. Café da manhã na Alvorada haverá esse ano? Não tenho dúvida. Vamos fazer um café lindo e maravilhoso lá de frente da Praça do Forró. Aquele café que houve. Eu tenho certeza que esse ano vai ser muito mais melhor do que o que foi o anterior. Agradecendo a participação, algo a mais acrescentar, prefeito? Sim, eu quero aqui, Reginaldo, também falar hoje até com sentimento de coração. Deu ver a nossa oposição, do nosso município, que foi contra, contra que a população de Jeremio Alves, gente, é sabedor da nossa escola modelo, de quanto eu sofri correndo atrás junto ao nosso governador Rui Costa, né? E de ver a oposição sempre foi contra. Não deram um voto de apoio que era para ser no parque de vaquejada, né? Mas eu pedi adeus, orei adeus, corri atrás e consegui, junto com o nosso governador Rui Costa, vamos fazer a escola modelo de Jeremio Alves, né? No parque de vaquejada, porque não tenho dúvida, vaqueiros, o parque de vaquejada não vai ser destruído, como eu sempre disse, mas a oposição sempre destroceu, dizendo que ia ser acabado o parque. Não, o parque vai ser colocado no lateral, o que foi tirado de um local vai ser colocado no outro, porque eu sempre gostei de vaquejada, já corri vaquejada e sempre é um esporte que eu amo e é um esporte que o sertanejo sempre amou. Então, por que, Dery, como gestor de Jeremio Alves, vai acabar a vaquejada? Sim, na boca dos adversários, sim, mas eu torço pelo povo do meu município, pela razão do bem que o povo quer vaquejada. E, Dery, vai construir o parque de vaquejada. Agora, o que eu não admito, Reginaldo e Adalberto, e os ouvintes da FM Jeremio Alves, é deles hoje querer ser a mãe ou o pai da escola. Estão divulgando aí, alguns vereadores divulgando. Vereador, ouça que vocês sempre foram contra. Vocês não deram voto. Se vocês tivessem dado voto de confiança ao povo de Jeremio Alves, vocês foram contra a escola. Essa escola já estaria começada, como já começou em Nova Souris e em outras cidades por aí. Vocês foram contra. Aí, hoje, vocês botam uma foto de agradecimento sobre a escola de Eremio Alves, a escola Mudeiro. A escola Mudeiro foi Dery do Paloma, que conseguiu pedir junto ao governador. Implorei. Tive uma reunião junto ao governador com o nosso vice-prefeito, meu secretário Tistinha, contando a situação, a necessidade dessa escola no nosso município. Vocês foram contra. Só se vocês vão fazer outra escola. Agora, faça essa onda, essa escola de vocês, no Raso da Catarina. Porque a escola Mudeiro, que está saindo em nossa cidade de Jeremio Alves, foi pedido do prefeito Dery, né? Junto aos meus areadores e nosso vice-prefeito. Implorei ao nosso governador, como fui essa semana, tirei foto, né? Junto com o Jerônimo, né? Vamos dizer, parabenizando. Que eu tenho certeza que já deu certo e vai dar certo. Como era eles, eles, ouvintes, que iriam que eu fosse contra a questão de Jerônimo. Porque eles não queriam bem para Jeremio Alves. Porque, por eles, era para eu perder mais de 50 milhões de obras para o nosso município. Eles queriam que eu botassem a SEMI Neto, para eles ficarem navegando. Mas existe Deus, existe a minha sabedoria. Como era que eu ia, Reginaldo e ouvintes? Constatar a vocês que eu perdi mais de 50 milhões de obras no nosso município. Dery decidiu uma decisão política. Não, eu tenho compromisso com o povo. Eu não sou eles que nunca tiveram compromisso com o povo. Compromisso com o povo tem Dery do Paloma, né? Sim, vou botar em meu deputado federal, Mário Júnior, e meu deputado estadual, Niltinho. Porque é um compromisso que eu tenho a eles. Mas disse a eles que eu não poderia perder mais de 50 milhões de obras para o nosso município, ao bem do povo e ao bem do nosso governador, que teve o prazer de nos parabenizar essa escola que vai vir para Jeremoa. Uma escola modelo, um ensino integral, ensino... Vamos dizer, você coloca seu filho pela manhã, só sai pela tarde, com piscina, campo só sai e mais e mais coisas. E eu tenho certeza que na gestão Rui Costa e Jerônimo, Dery do Paloma, junto com o nosso vice-prefeito Fábio da Farmácia e os meus vereadores, nós vamos trazer muitas e muitas coisas, Reginaldo, para Jeremoa, ao bem desse povo carente, que nunca foi reconhecido como cidadão, mas na gestão de Dery do Paloma, tanto pequeno como grande, é reconhecido como cidadão jeremoa-bense. A gente ouviu o prefeito do município aqui de Jeremoa, o Dery Svaldo. E daqui a pouco, Adalberto, ouvintes da 106, e a você que nos assiste pelo YouTube, estaremos acompanhando as imagens. Mais um acidente, na 235, no quilômetro 140, aqui no município de Jeremoa, vítima fatal. O motorista, infelizmente, veio a óbito no local. Daqui a pouco, as imagens, e a gente volta com novas informações. Reginaldo Alves é o comandante do trovão cinza da notícia para o programa Notícias da 106, Adalberto e Luiz.